Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, eu sou o Patife e hoje vamos sim conversar de controle, controle de videogame. A Playstation anunciou o controle do Playstation 5 oficialmente, tá todo mundo muito empolgado, mas tenho certeza que talvez você tenha deixado passar algum detalhe despercebido. Então eu fiz esse vídeo pra gente encurtadamente mostrar esse controle, conversar sobre novas funções já anunciadas, tem muita coisa que ainda vai ser anunciada, mas eu já sei algumas, então eu posso trazer aqui pra vocês, certo? E pra gente conversar sobre os controles antigos, as mudanças, as coisas que a gente acha referentes, relevantes, tá? Primeira coisa, vamos logo pro controle, que eu sei que talvez você tenha aberto esse vídeo, já tá curioso, você quer ver o controle, eu não vou enrolar muito, eu já demorei muito pra mostrar. Então, sejam muito bem-vindos a um novo controle do Playstation 5, o DualSense. Aqui tá no meu Twitter, se você não me segue nas redes sociais ainda, é só você clicar nos links que estão no topo da descrição, que você pode me seguir no Twitter e por lá você vai conseguir saber as coisas mais rápido. Eu sou mais legal no Instagram, então eu recomendo sempre me seguir no Instagram, mas no Twitter eu também tô, lá eu sou mais arrombado. Mas de todo jeito, vai ser divertido a gente trocar uma ideia, certo? Enfim, tuitei aqui, eu não sei o que dizer, só senti, e aí tá aqui, o Playstation oficial, tá? Tweetou o DualSense. Primeira coisa, o nome DualSense, porque tem a ver com inovar os sentidos do controle, sim. Diferente do DualShock, eles mudaram de nome, o DualShock já vinha há um tempo, né? Acho que é desde o Playstation 2 ou desde o Playstation 1 que já tinha o DualShock. Eu não lembro se o Playstation 1 chegava ao DualShock, mas enfim. Depois a gente dá uma olhada nisso. E aqui tá o controle. Logo de cara a gente vê que eles optaram por duas cores, o que é uma mudança, porque os controles da Playstation sempre tiveram uma cor só. Ele tem aqui, né, a setinha direcional no mesmo lugar, triângulo, bolinha, x quadrado no mesmo lugar. Eles têm o botão Options, né, que substitui o botão Start aí já desde o Playstation 4. E aqui o que seria o botão Share, mas a Playstation mudou. Ele não se chama mais botão Share, né? Share que era o botão compartilhar no seu Playstation, que é o botão que fica do seu ladinho aqui, esquerdo, né? Agora esse botão se chama botão Create, botão Criar. Porque eles dizem que a ideia é que você crie novos momentos, novos vídeos e novos conteúdos pra compartilhar nas redes sociais ou guardar pra você. Que legal, né? Uma mudança de conceitos também no botão Q, que é o botão Compartilhar vira o botão Criar. Uma diferença que a gente tem logo de cara também é aqui embaixo esse botãozinho de mutar o microfone. Vocês estão vendo que tem um microfoninho? Você pode apertar esse botão e mutar o seu microfone direto no controle. Nossa, mas por que isso? Porque esse controle tem um microfone embutido, sim. Então você tem um microfone no controle que é pra facilitar a comunicação. A Playstation fala aqui pra comunicações de mais longo, né? Você vai jogar por muito tempo, você quer se comunicar melhor. Você utiliza o headset, é uma ideia melhor do que você se comunicar pelo controle. Mas caso você tá ali jogando rapidão e quer comunicar com alguém, pum. Você aperta ali e já vai abrir o microfone no seu controle. Você vai falar, o cara vai escutar lá rapidão. Não tem dor de cabeça, certo? A gente tem o botão da Playstation que eu imagino que seja clicável. Esse eu não tenho certeza. E a gente tem aí aqui, ou não sei se é só a entradinha ou saída de som também. Por que a saída de som? Porque a saída de som vem direto do controle do Playstation 4, que é este aqui, tá? O site da Playstation tá aqui pra vocês quiserem ler mais detalhes depois. É só ir lá no Twitter. É só ir no meu Twitter, vai tá lá o Twitch. Vocês conseguem entrar direto no site da Playstation. E assim, vocês conseguem saber. Eu li um pouco disso, eles têm coisas pra revelar ainda. Mas algumas coisas que eu precisava falar, além do áudio, né? 3D. Então, a ideia do controle. Por que eles chamam do AllSense? Porque a Playstation está disposta a trazer as pessoas pra uma experiência mais imersiva no game. A ideia deles é que agora, por exemplo, os analógicos são adaptativos. O que quer dizer isso? Que você vai poder, os criadores, inclusive as empresas desenvolvedoras de games, já receberam o controle pra poder colocar novas funções. Então, a pressão que você vai ter que colocar pra puxar um arco e flecha ou pra atirar com uma arma serão diferentes e serão configuradas pela empresa. Então, você... Putz, mano, o arco vai ser mais duro. Então, pá, você vai ter que botar mais força. A arma é mais fácil de apertar. Mano, o gatilho vai ficar mais levinho. Enfim. E além da vibração de sempre, eles colocaram mais funções de vibração pra você poder sentir mais o controle, tá? Então, essas são as diferenças que eles falam. A ideia deles, né? Nessa virada de geração. Já que a gente tá falando só de maneira geral de uma melhoria de máquina, e não são melhorias tão gritantes como foi, tipo, do Playstation 2 pro Playstation 1. Aliás, do Playstation 2 pro Playstation 3, ou do 1 pro 2. O 4 pro 5 a gente vai ter melhorias, mas os gráficos não vai ser algo tão, né? Meu Deus, nova geração. Então, esse é o tipo de experiência que eles falam que querem otimizar com o Playstation 5. Já falaram que testaram com vários tamanhos de mãos pra ficar cada vez mais confortável, com vários players e tudo mais. Mas eu achei bem legal esse negócio dos gatilhos adaptativos, né? Que as empresas vão ter esse controle de controlar a intensidade, necessidade e força que você vai ter que colocar pra fazer utilização. Aqui eles falam também da mudança do botão Share pelo botão Create. Falam que agora tem um microfone pra você conversar mais facilmente. E aí eles falam também um pouquinho sobre as cores. Ali a gente também tem imagens maiores aqui, certo? No Flickr da Playstation. Então, aqui dá pra ver um pouquinho mais os detalhes do controle, né? Bem de pertinho. Os gatilhos que mantiveram o mesmo formato do próprio Playstation 4. Apesar de ter ampliado, parece um pouquinho, o R1 e o L1. E até a inclinação, isso aqui. Esse LED que vocês estão vendo aqui na frente, esse LEDzinho aqui, é esse LED que fica em cima. Então, eles tiraram o LED de cima, tá? E colocaram o LED na lateral do touchpad aqui, ó. Nessa parte externa do touchpad. Então, isso aqui provavelmente vai mudar de acordo com se você for o Player 1, Player 2, Player 3 ou Player 4 no seu jogo, né? Aqui a gente consegue ver, parece um USB tipo C. Gosto muito, porque USB tipo C quer dizer Fast Charge. Aqui a gente tem o símbolo da Playstation, ó, clicável. Tá vendo? Então, é isso mesmo. O símbolo da Playstation clicável, que dá pra ver até um pouquinho da textura, dos analógicos, das decisões deles. Algumas coisas que eu gostei. A decisão de... Ficou muito mais moderno. É bem diferente dos outros controles. Se a gente for pegar, por exemplo, o controle do Playstation 1, do Playstation 2, é igual. Do Playstation 3, é igual. Olha como os DualShock são iguais, né? E o Playstation 4 muda um pouquinho, porque coloca o touchpad. Mas uma das coisas que é muito visível e que eu gosto da mudança, Além dessas tecnologias que eles falaram que vão ter e tudo mais, Que a gente precisa testar pra ver como é que vai ser, né? A ideia parece ser legal. É o fato de que todos esses, né? Tem uma grande tela, uma grande... Um grande front, né? De plástico, né? Uma grande cara. Então, você vê que essa peça aqui, ó, esse plástico, é o mesmo plástico no controle inteiro. Então, ele permite algumas alterações, como esse próprio controle que é oficial, né? O do God of War. Então, eles pintam detalhes e tudo. Mas, você vê que a gente tem uma limitação, né? Porque você produz a peça de plástico dessa cor, você coloca ela e você até pode fazer um detalhezinho, Alguma impressão. Mas isso limita bastante. O visual dele me dá muita impressão, quando eu olho pra esse controle, De que ele tem divisórias, né? Então, isso aqui, ó, parece que é um grande espação. Isso aqui é outro grande espação. Isso aqui é outro grande espação. E essas diferenças, eu acredito que são por causa da parte da vibração, Mas também por personalização, porque isso vai ampliar a sua possibilidade de personalização do controle. Então, você tem três peças, agora, separadas no meio do controle, né? Você encontrar essa parte aqui. Então, a mudança de cor, você já vai ser muito mais visível do que era antigamente. A gente já tem, agora, a função do All Color, né? Porque a impressão que dá é que, ó, ele parece que ele, tipo, a parte preta do controle, né? Que a gente tá vendo por aqui, parece que é uma coisa e tem uma armadura branca por cima. Vocês conseguem ter essa impressão? Olha aqui, ó, esses vãos, estão vendo, ó? Então, eu acho que isso aqui, pra personalizar controles, pra fazer controles estilosos, vai ser muito legal. Eu imagino, né, que você consiga, por exemplo, só deixar essas duas partes aqui vermelhas, por exemplo, E o meio ainda branco. Enfim, eu acho que isso vai dar uma liberdade criativa maior pra quem personaliza controles. Uma das coisas que eu vejo, que pra mim é uma parada que muda muito, E pra mim é o único defeito do controle do DualShock do PlayStation 4, É a distância dos analógicos com o touchpad. Quando eu comecei a jogar o PlayStation 5, eu costumava controlar meus analógicos com o dedo mais centralizado, né? Então, pra vocês verem, eu costumava jogar com os dedos mais assim, ó, com essa parte do meu dedo aqui, ó, Mais colocada aqui. E quando eu ia colocar pra cima, no começo, principalmente, por causa do... Da tecnologia, o pessoal queria usar muito o touchpad. Então, o que acontecia muito é eu esbarrar no touchpad, sabe? Acho que desse ângulo, talvez, aqui dê pra ver, ó. Então, eu ia colocar pra cima, ó, ó, meu dedo como encosta. Então, eu tive que mudar a minha pegada no controle pra pegar mais na ponta pra não esbarrar. E isso foi uma dificuldade que eu tive ao longo do tempo, ó. Porque só de eu ir mexendo, ó, meu dedo já vai descendo, tá vendo, ó? Ó, meu dedo já desceu, ó. Começa aqui, ó, tô na pontinha, certo? E eu vou mexendo, ó. E aí, rapidão, ó, meu dedo já tá aqui, ó. Então, eu tive bastante problema com o touchpad. Pra mim foi um problema. Mas, se vocês olharem de assim o meu controle, e agora vocês olharem de assim o controle do DualShock, parece que foi uma preocupação deles, né? O touchpad deles, do novo PlayStation 5, tá parecendo um pouco mais curvado. E eu gosto dessa curvatura, porque eu acho que isso vai deixar mais difícil de você encostar o seu dedo acidentalmente no touchpad. E isso também é uma maneira de você evitar um contato desnecessário que pode atrapalhar na sua gameplay, certo? O resto do controle, assim, os botões base, eu sinto que mudaram muito pouco, né? Então, a ideia deles realmente foi inovar. E é muito legal que a PlayStation tenha se preocupado com inovar o controle depois de tantos anos na mesma receita. E lembrando que hoje a concorrente direta, né, da PlayStation, apesar de não ser tão console work no pessoal, por todas as contas, tem a Xbox, que tem um controle maravilhoso, né? Ergonocamente falando, o controle da Xbox é muito bom. Então, eu fico feliz que eles tenham tentado inovar um pouco mais e mudar algumas coisas e não se acomodaram nesse modelo de controle que já funciona tão bem e já é tão gostoso, tá? Então, as minhas impressões são positivas, né? Eu sinto que a PlayStation, sempre que ela acerta algo, ela mantém. E eu gosto disso. Então, por exemplo, a gente tem aqui no PlayStation e no PlayStation 2 esse botão analog no meio aqui, esse botão completamente inútil. Deixa eu ver se eu consigo chegar aqui. Esse botão analog aqui, esse aqui era pra desligar o analógico, como se isso fizesse algum sentido, né? E aí, eles colocam a mesma posição, que era um botão não acidental no PlayStation 3 pra ter o botão PlayStation pra você ir pro menu do seu console. Então, foi uma melhoria muito boa. Inclusive, eles mantiveram no PlayStation 4, né? Então, eles adicionam o touchpad, eles testam a tecnologia e eles também mantêm o que funciona. E aí, eles também testaram a caixinha de som. E aí, como funciona agora, eles vão lá e metem um microfone pela praticidade de você poder se comunicar com o microfone direcional. A posição dos analógicos não pode mudar, é muito característico do PlayStation. Eu, particularmente, gosto. Acho a do Xbox maravilhosa, mas também gosto muito a do PlayStation. Então, eu acho que eles, de fato, tinham que manter e mantiveram isso muito bem. O botão PlayStation mantém. Então, eu gosto do fato da Sony manter o que tá funcionando, sabe? E tirar as coisas que não fazem sentido. Por exemplo, um botão analógico que liga e desliga, né? Então, eu acho que, de maneira geral, a coisa funcionou. Eu acho que foi uma evolução muito positiva, né? A gente vê até no formato do D-pad, né? Do direcional. Como ele aqui era muito mais uma casinha, né? E aqui ele vira muito mais uma ondinha. E eles mantiveram o movimento novo. A gente consegue ver por ângulos aqui, ó. Como que ele tá bem... Ele tá bonito, né? Ele tá formoso esse controle. O USB tipo-C, pra mim, é uma das coisas mais maravilhosas que existem. Então, eu vejo melhorias legais. E as promessas da PlayStation são muito legais. Além disso, também, eles se comprometeram a manter, apesar de novos elementos no controle, ele o mais leve possível. Então, a ideia é que o controle seja muito mais leve, né? É engraçado. Se vocês segurarem, por exemplo, o controle do PlayStation 4, eu acho ele firme, sabe? Eu gosto de controle firme. Mas se você segurar controles antigos, né? Eu tenho outros controlinhos aqui, eles eram muito mais leves, né? Então, eu acho que talvez o controle ser leve desgaste um pouco menos a segurada. Não sei. Vai de cada um. Mas eu queria saber, falando já que vai de cada um, eu quero saber a opinião de vocês sobre esse controle. Me estendi muito falando, eu sei. Mas é porque eu gosto. Eu acho que vale lembrar que é muito importante a gente avaliar controle. Porque, pra quem joga exclusivos, né? A gente vai ter que jogar nesse controle. Essa é a parada, entendeu? Até pode ter... Sempre tem controle que sai de outras marcas, adaptados, né? Mas a gente vai ter que jogar nesse controle muitos jogos. Então, é importante que eles caprichem nisso. E é legal também lembrar, principalmente o pessoal do PC Gamer, o pessoal que joga no tablet, que quando o controle é bom, a gente consegue adaptar ele pra outras plataformas, né? Então, é mais importante ainda que esse controle seja bom, porque é mais uma variedade de controle. Não falaram nada sobre os DualShock, se eles vão sair do mercado ou não. Espero que não. Mas, eu preciso falar, eu gostei. Gostei muito. Achei que ele tá muito bonito. Achei que foi uma mudança que caiu, veio no momento certo. Precisava mudar. E precisava mudar um pouco mais drasticamente. Então, ele é chocante, né? Quando você olha e fala... Nossa! Chegamos no futuro? A gente não sabe como que vai ser o mundo aí com o coronavírus, se vai atrasar ou não o lançamento do PlayStation 5. Mas, qualquer coisa sobre a nova geração já é muito empolgante, né? Enfim, manda aí nos comentários o que vocês acharam. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal, me seguir nas redes sociais, porque lá eu comento dessas coisas muito antes do que aqui, né? O que é que tem que produzir tudo, enfim. Espero que tenham gostado. Um beijo pra vocês. Mandem seus comentários. É nóis. Tamo junto. E tchau.